Oi gente, tudo bem? Bora pessoal! Aparecendo aqui depois de quase 3 meses sem postar um vídeo aqui no Youtube Mas enfim, né? Vamos aparecer fingindo como se nada tivesse acontecido O vídeo de hoje, vamos mostrar pra vocês a nossa mala de viagem Porque vamos passar 5 dias na praia Inclusive essa viagem é em família E hoje eu trouxe... Pessoal, vai ser 5 dias na praia E olha o que ela tá ali, isso aqui é um guarda-roupa Tá, eu vou mostrar tudo pra vocês Vou mostrar tudo pra vocês, vou mostrar a mala de Matheus Vamos arrumando aqui Na verdade eu já separei algumas coisas Tô pensando em acrescentar e tirar algumas Mas enfim, né? Vamos ver o que vai dar Vou lavar essa mala aqui de rodinha Essa daqui, vou colocar aqui em cima da cama E aí, vamos ver o que vai dar Vem comigo Nós colocamos aqui uma... Iluminária seria interessante se Matheus não ficasse na frente, né? Mas colocamos ali o ponto da iluminação aqui Estamos gravando à noite Então, pra vocês verem direitinho Aí eu coloquei pra ficar melhor Separei aqui já algumas coisas Vou mostrar pra vocês Como... Separei por looks também Vou explicar Shorts, blusas, vestidas, essas coisas E teu tá ali já organizando as coisas deles Fala logo aí, amor O que você separou aí pra gente? Ah, amor Não tem muito mistério não Tô levando uma guarda-roupa não Só as roupas Eu me assim Um bolochote com blusa ali E com calça Com bermuda Com tudo Esse ferro aqui A gente vai ter que separar Porque a gente vai ter que levar ele de qualquer forma Não, mas a comida a gente vai levar Ah, por falar em comida Gente, eu não tenho bolso de praia, né? Aí eu arrumei essa Vou levar essa no colo Abre aqui pra mim inteiro Pra mim poder mostrar Essa daqui vai lá no ônibus junto comigo Porque a gente já economiza espaço Essas coisas E tem que levar duas bolsas Aí aqui dentro Não, aqui eu ainda vou colocar comida É minha carteira, né? Com passagem, cartão, dinheiro Essas coisas É o remédio que eu tomo Aí aqui eu coloquei Meu relógio Eu ainda vou botar pra carregar Aí aqui ainda vai esse Esse coisinha de óculos aqui Que é o meu óculos de grau E aí aqui vai a comida mesmo Não tem mistério não Vou colocar Aqui dentro E aí já vai servir como bolso de praia Essa vai na minha mão Vou separar ela aqui no canchinho Aí aqui eu vou mostrar pra vocês Por cima assim O que que eu tô levando Esse saquinho aqui Tava dentro do meu guarda-roupa Com um vestido Aí eu separei ele pra colocar Roupa íntima, tá? Falsinha, sujeira Essas coisas, meia Esse daqui é uma saída de praia Que é uma calça Já tem um bom tempo que eu tenho ela Toda vez que eu vou pra praia eu levo Eu separei aqui Porque ela também tem uma saída branca aqui É... Com os meus looks Talvez eu acrescente só a saída branca Ou então essa calça Enfim, tô levando Não separei no look com ela não Como minha cunhada vai também Se ela quiser emprestada De qualquer forma Tá aqui Se couber dentro da mala Bem, se não Vai ficar por aqui mesmo Aqui São conjuntinhos roupas mais arrumadinhas Pra gente levar durante os passeios Pra esse caso eu precisar É o vestido Aí esse aqui é massa Porque é um croppedzinho com uma saia Aí É bem arrumadinho Eu não vou tá abrindo assim não Porque eu vou tá postando no meu Instagram Então Quem não me segue Já aproveita pra seguir Pra poder ver Esse aqui é um vestidinho Florido Ele é curto Amo ele Tô levando esse vestido longo Mid Também Porque sábado pela manhã Talvez nós vamos à igreja Então Já levei pensando E aqui é um vestido mais arrumado Inclusive Por isso que eu quero levar o ferro Porque Eu passei ele todinho E não adiantou de nada Aí É Ele é bem arrumadinho Gente É um vestido longo E Eu pensei em usar ele No dia que a gente for Visitar mesmo Algum lugar e tal Ele é bem mais arrumadinho Aí aqui são as minhas blusas Eu separei Um cropped Dois Deixa eu ver Três Quatro Cropped Separei quatro cropped E uma Essa blusa aqui de baixo É um body Aí eu tô levando Não sei se eu vou usar não Porque é em praia, né Mas tô levando É Uma Duas Duas Três Quatro blusas E Quatro cropped Acho que é Não sei se eu nem vou usar isso tudo Mas melhor Sobrar do que faltar E aqui são shorts Esse short aqui Ele é mais curto Então eu vou deixar pra usar ele mesmo Lá na praia Na praia mesmo com biquíni Esse aqui Ele é maiorzinho Então dá pra usar durante o dia Juntamente com esse E esse daqui Aí são Três shorts Mais compridinhos E esse aqui menor Aí eu nem montei look com blusa Porque Eu gosto assim Sou de veneta O que der lá na hora eu visto Eu arrumo Porém Aqui são os looks Que eu já montei Pra praia De tipo Biquíni Essas coisas Aqui É aquela Como é que é o nome disso? O que? Canga? Canga É Canga Que coloca lá na areia Eu só tô levando uma, gente Que é essa daqui Esse aqui É uma Porque assim Minha sogra Ela foi na frente já Com meu sogro E meus cunhados Aí eles chegaram lá na casa E pediram pra eu levar Um Um lençol De lençol Meu Deus Esse negócio aí de cama de casal Eu já tô levando Já separei E eu vou colocar esses dois juntos Então esse aqui eu vou deixar solto Porque provavelmente eu vou levar todos os dias Esse chapéu, gente De já Já eu explico ele Tô levando Duas toalhas grandes E uma menorzinha Né Porque Eu sempre levo uma toalha pra praia E a outra fica dentro da casa Não acho interessante Tem uma só pra tudo Então tô levando ali É Aí vamos lá Esse look aqui Ele é composto por uma canga Uma canga não Uma saída de praia Perdão Que ele é longo Vou colocar com esse maior, gente Olha que lindeza esse maior Na moral Perfeito, né Aí eu coloquei ele junto Com esse Chapéu Só que o que acontece Amor Abre esse aqui pra mim E puxa aí a fitinha Do chapéu Aí quando eu for utilizar ele Com esse maior rosa Eu vou colocar Isso daqui Tá vendo? Ele entra aqui Aí vai combinar Com o meu lookzinho Só que esse chapéu Eu também vou usar junto Com esse daqui Que é o conjuntinho De biquíni Com aquele camisão Sabe? Aquele camisetão Que veste Aí eu posso usar junto Tanto com esse Quanto com esse aqui também Esse daqui eu montei Pra outro dia Coloquei duas partes Gente, é porque assim Eu gosto de usar Umas coisinhas mais comportadas Esse biquíni aqui Ele é meio que transpassado Ele é lindo Porém eu achei ele um pouco Transparente A coisinha é muito pequena Aí eu Tô levando Mas eu acho que eu não vou usar Eu vou usar com essa de baixo Essa daqui Que é maiorzinha E é até mais confortável Aí eu separei E separei aqui também No dia que eu for usar Esse biquíni branco Eu vou usar Esse short Que eu comprei Eu usei já uma vez Da última vez que eu fui pra praia Com esse camisetão aqui Ele tem um camisetão Então eu separei esse look Depois eu organizo Só mostrando aqui pra vocês Aí aqui já é outro dia Pra esse look aqui Que eu vou usar em outro dia Eu vou utilizar Esse Boné aqui O biquíni Esse aqui é um maiô Um maiôzinho branco Ele é transpassado também Lindo, lindo Tô levando um maiô branco E um biquíni branco Aí o maiô Eu vou colocar com esse camisetão Aqui também Aí eu separei esse look Eu acho que vai ficar legal Lá no dia a gente dá um jeito Tem esse maiô aqui também Que eu não montei look Pra esse maiô E nem pra esse Não consegui formar um look legal É... Não sei Tô levando Talvez Se algum dia eu precisar De usar um biquíni Ou um maiô Que eu já tenha usado esses aqui A gente dá um jeitinho com aquele ali Aqui É um look de outro dia Só que esse Gente, ele tá parado Olhando pra mim Porque ele já arrumou Cinco dias Ela já tá mais de uma semana Que mostrando o look pra vocês O negócio não acaba Meu Deus Tu já arrumou sua mala, amor? Eu já Cadê? Olha ali, ó Já tá pontinho ali já Meu Deus do céu Sério Eu ia gravar Se você arrumou Aí aqui Já é um look Que é esse topzinho De cima E esse aqui Véi Esse tá muito top Porque ele é altinho É muito lindo Eu vou tirar foto Vou postar lá no Instagram Pra vocês verem E aqui é um camisetão verde Nossa, esse aqui vai ficar show Com esse chapéu, hein? Já tô imaginando Uma foto top Pra gente E aqui São mais dois maiôs Que eu não Montei look também Ai meu Deus Eu já usei esse maiô aqui Esse aqui Não Agora esse aqui Já tá Nossa, ele é lindo Viu? Esse é lindo Lindo, lindo É que ele amarra Porém, eu tô pensando aqui Pra pegar a marquinha Eu só vou poder usar Esse branco Porque os outros São todos diferentes Véi Vou ter que pegar Um dia de marquinha Pra usar só com esse branco Aí que eu vou montar Os roupizinhos lá na hora Mas por enquanto Só foram esses Tem uma saída de praia Minha Que é praticamente Igual esse aqui Só que longo Branco Com umas listrinhas laranjas Talvez eu jogue com esse aqui Com esse maiô preto Eu acho que vai ficar legal E dá pra jogar Esse chapéu também O que é isso? O pessoal demorou Mas calma Ainda falta Calma aí Ainda falta Não, já mostrei Vou mostrar ali agora As minhas necessidades Ai, de sandália, gente Vamos lá Você não mostrou, né A sandália Eu deixei pra você mostrar Eu quase Tá Tô levando esse daqui Que é um papete Que fala Eu não sei Eu acho que é papete Ele é amarradinho Eu tenho uma dessa nude Essa daqui foi o tempo que me deu Mas eu acho que eu não vou levar nude não Vou levar só a preta Porque na praia a gente usa mais a Havaiana, né E pra Havaiana Pega aí pra você mostrar Nós vamos fazer pazinhos de Havaiana Porque todos esses looks aqui, gente Eu montei com a Havaiana branca, viu Não sei Mas eu montei com a Havaiana branca Essa aqui é sua E essa daí É a minha Tá um pouquinho grande no meu pé Mas Né Aí vamos utilizar Em todos aqui Eu vou utilizar a Havaiana branca, gente Eu não sei utilizar aquelas rasteirinhas de praia, não É só a Havaiana mesmo Aí eu vou levar a Havaiana O papete E Talvez eu bote mais outra rasteirinha branca Que eu tenho lá em casa Mas eu vou viajar de tênis Eu acho mais confortável E agora vamos pras bolsinhas Nessas SES que eu já deixei arrumadas Eu não mostrei o pijama Mas eu coloquei só dois shorts Ó pessoal, vocês estão vendo É do tempo que ela tá mostrando coisa aqui pra vocês Eu já arrumei minha mala todinha ali E ela aqui ainda Vamos lá pra vocês ver o que tem nessa necessaire Tá, as necessaires Ó gente, eu não tenho essas coisas assim Divisórias de mala não A gente passou uma das necessaires assim Não tem nenhuma mala se a gente faz Que tá divisórias Mas é tudo bem Ai meu Deus Deixa eu colocar essas coisas pra lá Pra deixar pra gente montar a mala Essas duas das necessaires Ah, isso aqui foi do meu aniversário de 15 anos Pra gente dava, né Esse aqui eu deixei pra você Mas você nem usou, né Não, não precisa ir não Tá tudo na mala Aí eu peguei as maiores Porque daí cabe mais coisa Essa necessaire aqui Qual foi? Qual que eu foco? Direita Essa necessaire aqui O que eu fiz? Eu deixei ela pra Pro banheiro Porque ela é maiorzinha E cabe mais coisas Aí o que que eu coloquei? Aqui é Escova de dente Pasta Não, eu tô usando escova É por isso que eu não coloquei Aqui é meu sabonete facial Eu coloquei nesse potinho, né Pra não levar a embalagem grande De perfume Eu só tô levando esse body splash Porque Não é Perfuma que eu tô em doce E tal Não acho legal Aí eu tô levando esse hidratante Aqui o óleozinho de cabelo Uma gilete Porque, né Cinco dias Tô fazendo depilação a LED Então Tem que ser só com a gilete Aqui o meu soro Aqui eu já coloquei o sabonete de corpo E a escova de cabelo Que eu peguei essa menorzinha Que é a única que cabia aqui dentro Aí esse aqui vai ficar pro banheiro Eu separei Porque não acho legal Não é necessário Pra levar pra todos os lugares, não Aí eu separei por partes Pra ficar mais organizado Essa fica chegando Eu já deixo lá no banheiro Essa necessaire aqui Eu coloquei as coisas Pra levar pra praia Ela é menorzinha Então cabe naquela bolsa Vê de praia Que eu mostrei pra vocês Tem protetor solar pra corpo Esse aqui é um creme pra cabelo Desmaiar cabelo da parede lis Coloquei duas máscaras capilares Porque o cabelo vai ficar uó Coloquei um espelho Porque na praia não tem espelho Né? Tem que ser Aí aqui vem meu serum hidratante Pro rosto E tem Tô levando dois protetores Pro rosto também Que é esse daqui Da Cosmo Beauty E da Cosmo Beauty E esse aqui da La Roche E aqui tem o meu hidratante labial Só que eu vou ter que comprar Um desse daqui da Nivea Porque eu deixo um na minha bolsa normal Esse aqui já tá acabando E compro outro pra ir levar pra praia Aí essa daqui é a minha bolsinha De... Pra levar Pra praia Falta botar uma escova de cabelo aqui também E aqui Na frente Tem Remédios Que eu coloquei De pirona Pra cólica Doflex Enfim Aí essa bolsinha aqui Eu vou tá Levando pra praia E essa daqui É uma mais legal ainda Porque Ai Porque eu coloquei aqui Um cinto São cintos que eu tô levando Pra compor os looks Esse bege Esse marronzinho E aqui ó Tipo os cordãozinhos O uno Que tá aqui Não sei porquê né Que eu botei aqui Mas enfim Aí essa é bem organizadinha Porque aqui separa Aí aqui eu coloquei coisas pra De maquiagem De maquiagem eu não tô levando muita coisa não Bem pouquinho mesmo Um pó Né Um iluminador Tô levando Base Não sei nem se eu vou usar Essas bases Porque Eu não sei Não acho que eu não vou usar não Mas coloquei aqui Aqui uns lápis Pra fazer uns delineados Legais Nessa Nossa Por que eu tô levando esse pincel Assim? Então tô levando sombra Aqui E aqui um batomzinho nude E só Aí aqui Tem o meu Lip Tint Que eu não coloquei Eu amo esse Lip Tint Eu acho que eu vou levar na bolsa Ele De mão E aqui o meu Hidratante Da Nessa bolsa Só vai ser isso daqui mesmo Eu vou organizar aqui melhor Pra que a gente Puder arrumar agora A nossa mala Tá? Aí eu tava organizando E esqueci que eu não mostrei pra vocês Eu vou ver se eu consigo levar Minha escova secadora E Aqui gente É tipo um bolsinho Onde eu coloco as coisas de cabelo O Xuxa Essas coisinhas aqui De vez em quando eu gosto de inventar alguma coisa Mas se dei Se não E De óculos Além do meu óculos de grau Eu tô levando só dois Que é esse redondinho Da Ray-Ban E tô levando Esse daqui Que tá até na caixinha errada Viu gente? Esse óculos aqui Pera aí Deixa eu colocar Deixa eu colocar E tô levando esse aqui Que é um quadradinho Tô levando um redondo E um quadradinho Vou tirar outras fotos Urgente com eles Só bota ele pra tirar foto Porque pra ficar É isso Agora eu vou organizar aqui Dentro dessa mala E vamos Ver aí Como que vai ficar Tchau 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 Gente eu tô aqui arrumando a mala Eu acho que não vai caber tudo Porque ó Aqui já tá cheio Aqui tem esse espacinho E ainda tem aquelas roupas Toalhas Os shorts Pijama Fala o que você vai ter Me fez fazer Ó Eu já monto a mala dele Ali no canto Ele só vai levar Aquela pequenininha Eu mando ele pegar essa Amor É porque eu acho Que na minha não dá Entendeu? E eu não quero tirar Minhas coisas Ainda nem montei meus shorts Ah e outra coisa Que eu não mostrei pra vocês Eu preferi Arrumar Os kitzinhos Tá vendo? E colocar nesse saco Porque daí no dia Eu só vou olhar Como são transparentes Eu vou saber qual é o look do dia E aí só tirar Ó Aí eu montei Nos saquinhos Tá vendo? Eu achei que fiquei bem mais organizada Só deixei solto mesmo Os vestidos E tal Mas o resto Mas o resto Tudo nos saquinhos Eu acho que eu vou tirar As toalhas As toalhas pra lá O forro de cama Pra lá E vai o ferro E é isso E é isso Ah amor Mostra pra passar um pouquinho Das suas roupas Você vai Tu tá levando short Amor O meu aqui tá básico Pro básico Comparação do seu aqui É short e blusa Tu nem organizou né amor Tu só tá pegando E enrolando Eu tava separado já Já é tudo planejado Ai meu pai do céu Aí aqui só as blusas E o short mesmo Ainda tem as roupas lá Que você colocou Pra lavar alguns shorts né Você vai com que tênis? Tu separou já? Vai com esse bege E aí você vai levar Só a sonale branca É né? A sonale branca Caralho Não vou lá Tá de boa Ah gente Aqui Eu coloquei a garrafa de água Que é o carregador de teu Fone de ouvido Coloquei um desodorante também né Pra gente ir no ônibus Sei lá Mas tá aqui E aqui a gente acrescentou Algumas coisinhas Vou deixar O chapéu vai na mão mesmo Aí aquela bolsa ali Tu vai colocar comida Documenta essas coisas Vamos dar um jeito também De levar esse ferro Talvez a gente coloque Até dentro daquela bolsa ali A mala já está ok E é isso Dia da viagem E agora Matheus queimou a língua Essa bolsa quebrou E agora ele arrumou Uma mala dessa Igual a minha E tá levando Tá vendo? É maior Não, essa é maior Que a que eu tô levando Essa parte é só dela Tô levando aquela ali Acrescentei só Algumas coisinhas básicas E aqui Tá ele Arrumando a mala Gente A bolsa de Matheus Tá praticamente pronta Só falta colocar Algumas coisas Fechar Mas vai ser essa mala E eu vou te mostrar Junto Com a vinha Então gente Vamos dormir já Porque está um pouquinho tarde Mas eu quero dizer pra vocês Que o nosso vídeo Foi esse mesmo Eu dei preferência Pra gravar A gente arrumando a mala Porque vamos tentar Vamos fazer de tudo Pra gravar o que amor A gente vai fazer um vlog Lá da viagem E eles vão ficar por dentro De tudo que a gente fizer Lá na cidade de Alcobaça Aí talvez a gente Tenha que dividir O vídeo Em duas partes Porque né São cinco dias Nós vamos tentar gravar O máximo possível Pra vocês E antes da viagem É claro Eu vou tentar gravar Tentar gravar Tentar editar O máximo que eu puder Pra soltar logo Logo esse vídeo Pra vocês acompanharem O nosso vlog De viagem para Alcobaça Cinco dias Nós vamos de ônibus Então nós vamos gravar Todo dia pra vocês Ouve a gente Que eu tô aguardando Demais demais gente Meu cabelo tá só Deus Eu acabei de lavar Mas enfim gente O vídeo é esse Vou pedir pra que vocês Deixem um likezinho aí Comentem Conversem à vontade Tá Nós vamos estar aí Respondendo os comentários De vocês Me sigam no Instagram Também Vamos colocar aqui embaixo Se inscrevam no canal Gente Porque é o terceiro vídeo Aqui que tá saindo Então assim Por favor né Dê aquela forcinha E esse ano É novidade pra vocês Esse ano é o ano do casamento Vocês preparam É verdade gente 2023 O ano do nosso casamento Nós vamos Vamos nos comprometer Aqui em frente à câmera De gravar vídeo Direto E tá postando aqui Gente eu até chamo Pra gravar vídeo comigo Mas ele fica Não quer gravar Ele não quer gravar Então fala aí Mateus Mas agora deu Agora deu Vai vir muito conteúdo Bom pra vocês Exatamente Aí vamos editar Vários vídeos Vamos postar pra vocês Vamos ter várias ideias legais E é o nosso Inclusive a nossa meta É pra 2023 Ser mais ativo aqui No Youtube Tá bom? Um beijo E até mais Valeu pessoal E se inscrevam aí no canal Até o próximo vídeo E é isso Beijo E é isso